Olá, boa noite. O Boletim em Tempo deste sábado já está no ar. Um auxiliar de manutenção foi morto na Avenida Itaúba, zona leste da capital. Ele estava com um amigo em uma motocicleta quando foi baleado. Foi na rotatória da Avenida Itaúba, no começo da madrugada. A vítima estava com um amigo em uma moto. Foi quando um carro teria se aproximado e um homem disparou vários tiros. O motociclista não se feriu, mas o passageiro Eduardo José dos Santos, de 25 anos, acabou baleado. A vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu minutos depois. O motociclista não ficou ferido. O suspeito fugiu sem ser identificado. A família ainda não entendeu o que pode ter acontecido. Segundo o pai do auxiliar de manutenção, ele não tinha envolvimento com drogas e nem passagem pela polícia. Como a moto dele estava sem o pisco, eles deram a mão para avisar que ia fazer o retorno lá. Aí o cara veio atrás dele no carro. Ele falou que o cara que estava lá no carro estava com a roupa da polícia. Ele veio baixar e atirou três vezes. E um pegou isso aqui dele. Aí foi que na hora que ele caiu, desceu da moto e ficou lá. E outro colega dele foi me chamar em casa. Cheguei lá e estava jogado lá no chão. Aí eu cheguei aqui, eu trouxe ele lá para o Platão e já chegou quase sem vida. Aí não teve que fazer mais nada. O caso é investigado e a polícia ainda não tem pistas. Militares da Marinha e Exército e voluntários realizaram mutirão de limpeza na Santa Casa de Misericórdia. O trabalho começou cedo. Em frente à Santa Casa, o desafio era retirar todo o mato que cresceu e denunciar o abandono. Voluntários se dividiram em cinco equipes de trabalho, entre eles militares da Marinha e do Exército. Representantes de movimentos sociais e culturais também participaram. O trabalho de limpeza, que começou na área externa, avançou para a Capela Centenária, que fica ao lado do prédio onde funcionou o hospital. Ela é uma referência não só porque um nasceu, teve alguém que foi operado, se recuperou, morreu aqui. É a história da cidade e é um prédio considerável. Um bem, quer dizer, ele é privado, mas é de interesse público. E é fundamental que a gente preserve para a nossa história. É a nossa memória e a nossa identidade. A preocupação deles é que tudo aqui acabe destruído com a ação do tempo. O que a gente tem visto é que ninguém faz nada. Já levaram quase tudo de dentro da Capela. As madeiras que você está vendo estão nesse estado. Os mármores do altar também estão sendo já quebrados, destruídos. E a nossa ideia é limpar e fechar. E depois fazer uma urgência pública e chamar os responsáveis para que tomem realmente a iniciativa. Desde agosto, a Santa Casa está sem vigilância e serve de abrigo para moradores de rua. Em julho, a Justiça determinou que a Prefeitura restaurasse o prédio. Mas nada foi feito. Além disso, o Ministério Público Federal quer que o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico faça um plano de ações emergenciais para evitar o desabamento do prédio. A Santa Casa está fechada há 12 anos. Depois de um ano de crise, empresas do setor alimentício oferecem novas oportunidades de trabalho. Até mesmo para quem não tem experiência. Há quatro meses desempregado, o Sérgio já estava quase perdendo a esperança de conseguir uma nova oportunidade ainda este ano. Mas a qualificação garantiu a boa notícia. emprego novo para entrar em 2017 com novos planos. E ele garante, todo o esforço ainda é pouco. Hoje em dia você tem uma nova oportunidade, a gente tem que se agarrar cunhas e dente, né? E fazer o melhor para permanecer na empresa, cuidar da sua família. Isso é o que vale, né? Hoje em dia. Virar o ano com carteira assinada. Virar o ano, esse é o melhor prêmio de Natal, né? Segundo dados do IBGE, o Amazonas registrou a menor retração no setor de serviços em 2016. Caiu 11,8% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. A recuperação da atividade de serviços certamente será mais lenta que todas as outras atividades. Mas é importante que as atividades de comércio e de indústria no nosso estado se recupere para que a atividade de serviços seja impulsionada. Este empresário do ramo alimentício diz que 2016 foi um ano de muita insegurança. Pelo menos 50% das contratações caíram no setor no primeiro semestre e houve entre 15% e 30% de demissões. É que este ano os consumidores cortaram boa parte dos gastos. Mas com o pagamento do 13º, os clientes estão voltando e novos funcionários sendo contratados. Em relação à equipe, a gente acredita muito que o sucesso depende dela estar bem antenada conosco, bem sintonizada. E se você realiza muitas demissões, você acaba perdendo essa sintonia, né? Esse treinamento, toda essa parte que a gente procura também investir. Quem não entrou qualificado ganhou experiência. Foi o caso de Lenvu. Começou a trabalhar no restaurante como auxiliar de serviços gerais. E hoje já é aprendiz de cozinheiro. Tenho um cargo maior, vim a chefiar, não sei, mas vamos correr atrás. Você acha que você cresceu muito nesses quatro anos? Sim, muito. E vou crescer muito mais ainda. O que você espera para o futuro? Bom, espero ter o meu próprio negócio, né? Tem gente que veio do interior e apostou no mercado alimentício aqui na capital. Janaína é de Barcelos, fez faculdade de hotelaria, mas se apaixonou mesmo foi pela cozinha do restaurante. Em busca de novas oportunidades, né? Porque na minha cidade é precário de emprego, não tem faculdade lá. Tem alguns cursos que são trazidos de longe, mas mesmo assim as pessoas começam e desistem. E aí as faculdades desistem lá de continuar mesmo. E de Barreirinha veio o garçom Emiliano. Chegou em Manaus para aprender sobre a profissão e hoje é bilingue. Fala em inglês e italiano. E que neste fim de ano muitas pessoas também possam ganhar oportunidades de trabalho, seja no ramo alimentício ou em qualquer outro setor. A mensalidade escolar deve ficar ainda mais cara no ano que vem. O reajuste deve chegar a 12%. Controlar as finanças da família vai ser uma tarefa difícil para esse contador em 2017. Tentar manter esse custo fixo, né? Que todo mês eu tenho que arcar. Então essa é a parte mais difícil, tentar mantê-lo até sabe Deus quando, né? O investimento dele é de R$ 1.470,00 por mês só em educação para o filho. Com o aumento de 8% a 10% no valor da mensalidade escolar, a renda de Allan deve ficar ainda mais comprometida. Está com umas duas semanas que eu solicitei da escola o programa de bolsas para tentar conseguir pelo menos 50%. Então, estou com a experiência de conseguir pelo fato de ele ser um aluno bastante antigo, né? Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado no Estado, o aumento no valor da mensalidade fica a critério das instituições. Se o reajuste for decidido, é preciso comunicar os pais com antecedência e justificar o motivo. Para todas as instituições de ensino básico e ensino superior, que ela faça uma planilha de custos e esta é a nossa orientação. E a partir da planilha de custos que deve contemplar todo o custeio da instituição de ensino para o próximo ano, incluindo implementações pedagógicas que forem feitas, a questão do reajuste dos professores, isso a gente dá uma orientação, uma prévia do que pode ser reajustado. Algumas escolas devem congelar o preço das mensalidades para manter os alunos por causa da situação econômica dos pais. A escola precisa ter um bom senso, ter discernimento no momento desse, porque pode considerar uma proposta ideal, mas não ter famílias em quantidade suficiente que tenham condição de absorver o valor, o preço da mensalidade que essa planilha resultaria. Para o Sindicato das Escolas, é preciso ter cuidado na hora de decidir pelo reajuste. Os shoppings da cidade investem em decoração natalina para atrair os consumidores nesse fim de ano. Árvore gigante e uma banda de papais noês. O show no salão principal desse shopping atrai público. Os bonecos se mexem e chamam a atenção de adultos e crianças. Está diferente, né? Muito bom, gostei. Está lindo, um cenário exuberante. Eu achei máximo, né? Bonito, elegante para as crianças, para o Papai Noel, né? A banda toca de hora em hora. Em uma das entradas, a criançada faz foto com o Papai Noel e aqui não tem trenó. O bom velhinho anda de canoa na decoração regional. Haja capricho e criatividade para despertar o Papai Noel que existe dentro de cada consumidor. Esperamos um aumento de fluxo. Esse mês de novembro, desde o início da nossa decoração, a gente já percebe, comparando com o ano passado, um aumento no fluxo tanto de carros quanto de pessoas. Isso, por consequência, aumenta as vendas também. Mas a concorrência é grande. Em Manaus, são 11 shoppings. Para muita gente, essa é a época mais bonita do ano. E para quem trabalha no comércio, definitivamente é o melhor momento. Só hoje, nesse shopping, devem passar 60 mil pessoas. E na semana do Natal, o número dobra. Neste outro, 14 mil pessoas são esperadas todos os sábados. No período natalino, três vezes mais. O shopping é um grande centro de entretenimento e lazer, né? Então, a gente gera atrações relevantes como essa e acaba atraindo toda a família. E as pessoas se divertem durante um bom período dentro do shopping. Aqui não é só o Papai Noel que faz sucesso. Personagens infantis, como o Mickey, atraem a criançada. Isso explica a fila que de longe chamava a atenção. Quem enfrentou a fila teve a oportunidade de tirar foto. E Alice, claro, aproveitou. Foi bem legal. É, se enfrentou uma fila grande, hein? É. Mas valeu a pena? Sim. No salão central, a decoração também diverte. A criançada pedala. E muito. Quanto mais forte, mais energia. Estou achando muito legal que esse é o meu primeiro dia de ser filmado. Ah, é? O que é mais legal? Pedalar e acender a luz ali ou dar entrevista para mim? É mais legal dar entrevista para você. Poxa, muito obrigada, viu? Tá. Ah, vai. Eu só vim atrapalhar, né? Dá para ver que as crianças são as que mais aproveitam. O que os lojistas querem é que essa animação daqui chegue dentro das lojas. E as vendas aumentem até a semana do Natal. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto